o o o o o tem bastante mas 11 é é é que vai ser pouco agora acabou essa descida é 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 eu apago é